Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar as 10 frases mais icônicas do grande mestre Hélio Gracie, beleza? Um dos pioneiros do Jiu-Jitsu. Então, confere aí pessoal. E também se inscreve no canal, deixa o like e me segue no Instagram, beleza? Esse é meu Instagram. Então, confere aí pessoal. Vamos lá pessoal, então. Eu tô com a lista aqui, beleza? Das 10 frases mais icônicas do grande mestre Hélio Gracie. A primeira é, eu não derroto meus adversários, eles derrotam si mesmo. Então, ele quis dizer essa frase, tipo, que ele não derrota nenhum adversário. Ele frustra os adversários até que eles mesmo percam por ele mesmo, beleza pessoal? A segunda é, Jiu-Jitsu é como uma filosofia. Ele ajuda a aprender como encarar a vida, beleza? Tipo, o Jiu-Jitsu tem pessoas que levam, inclusive eu também, levam o Jiu-Jitsu como um estilo de vida, entendeu? Acorda e dorme pensando em Jiu-Jitsu, beleza? Vamos pra próxima. A terceira, para o estrangulamento, não há caras duros. Com o armlock, ele pode ser duro e resistir à dor. Com o estrangulamento, ele vai apagar, vai dormir. É uma coisa também muito certa, por quê? Estrangulamento, tipo, se você não bater, o estrangulamento você apaga, entendeu? Você pode resistir um pouquinho, pensar que tá defendendo, Mas quando menos você vê, tá apagado. Sendo balançado pelos outros lados, pelo seu parceiro de treino, tipo, te balançando pra te acordar. A quarta, pessoal. Eu não inventei o Jiu-Jitsu. Apenas adaptei para mim, criando alavancas que me deram condições de fazer movimentos necessários, Sem precisar usar muita força ou habilidade, para vencer lutadores maiores e mais fortes do que eu. Então, essa é outra frase também que fala muito do Jiu-Jitsu. Por quê? Porque o Jiu-Jitsu, a base é o mais fraco, mais leve, franzino, ganhar do cara forte, do pesadão, do bruto. Beleza? A quinta, o valor que tem o Jiu-Jitsu não existe nada que pague, porque nos dá uma sensação de tranquilidade. O homem tranquilo tem paz. O homem tranquilo é um homem tolerante. Pessoal, o Jiu-Jitsu, por ser um esporte tipo de luta, o pessoal parece que você é agressivo, brigando, essas coisas. E não, pessoal. É pelo contrário. Lógico, tem as exceções de o pessoal que quer aprender pra usar pra coisa errada, mas também, a grande maioria, é o pessoal que, tipo, consegue até ficar menos brigão, porque tem o respeito, tem a hierarquia. Hierarquia não. Tem a disciplina, melhor dizendo, do Jiu-Jitsu. Então, ela acaba melhorando isso em você. Sexta, pessoal. Eu sempre procurei fazer as coisas certas. Minha intenção era essa. Poderia fazer coisa errada por ignorância. É isso, Tira. Ele fez muita coisa certa. Adaptou o Jiu-Jitsu, que hoje em dia a gente treina. Mas toda pessoa também erra, pessoal. Então, errar também é normal. Mas você tem que aprender com seus erros. Certo? Vamos pra próxima. A sétima frase, pessoal. O medo é algo que a gente pode ter ou não ter. As coisas que pudessem me causar medo, eu tomo precauções para não sentir. Se você me mandar entrar na jaula de um leão, eu não entro. É uma coisa, tipo, tem muitas pessoas que confundem ser corajoso com ser burro. Entendeu? Ele falou aqui, tipo, ele é corajoso. Ele luta com caras duros. Se testa. Mas, tipo, você pode dizer, ah, se o cara me mandava você entrar na jaula do leão. Se você for entrar só pela sua arma, eu sou corajoso, eu vou entrar. Isso é burrice, porque o leão vai lhe matar. Entendeu? Então, você tem que distinguir, tipo, a coragem dá burrice. Entendeu? Então, vamos lá pra oitava. Os males da saúde entram pela boca. Não como nada que não me faça bem. A maioria como que gosta. Eu como o que me faz bem. Tipo, o Hélio Gracie tinha uma alimentação muito boa, pessoal. Ele não comia carne. Só comia coisa orgânica. Beleza? E é uma coisa que ele falava muito. Que o mal entra pela boca, tipo. As pessoas comem o que é gostoso pelo paladar. Entendeu? Que elas gostam. Tipo, se deixarem um bolo de chocolate aqui ou uma maçã. Quem vai comer? Se você gosta de bolo de chocolate, você vai comer bolo de chocolate. Por quê? Porque o doce é mais gostoso. Entendeu? E a maçã, tipo, nem a palhaça ser tão gostosa. Lógico, é boa. Mas, tipo, vão preferir o bolo de chocolate, né? Pelo gosto, pelo doce que ele tem. Mas o mais saudável seria a maçã, né? A nona. Isso é uma pergunta que fizeram para ele. Minha refeição preferida. Ele gosta muito de macarrão. Gostava. Entendeu? Era um grande tipo que ele comia tapioca, suco de melancia. Vocês podem até ver nos vídeos na internet dele. Ele tem uma alimentação bem em mim, balanceada. Então, o prato dele preferido era macarrão. E isso aí não tem em comum. Eu também gosto muito de macarrão. A décima, pessoal. Décima e última. Frase do mestre. Às vezes, posso não aprender, mas admirar eles terem melhorado o jiu-jitsu que fiz. Isso é uma coisa muito boa, tipo. Que é, tipo, o jiu-jitsu que ele criou, hoje em dia, o pessoal cria, tipo, novas posições, tipo, Berimbolo, Guarda de la Riva. Várias variações que o mestre Aligreza podia até não entender, tipo. É, como eu posso dizer, tipo, entender, tipo, por completo essas posições, né? Porque, tipo, ele é do jiu-jitsu mais antigo. Entendesse? Então, tipo, ele admirava o pessoal por ter criado, adaptado o que ele, melhorado, melhor dizendo, o que ele fez, entendeu? Ele admirava o pessoal que patenteou, deixou melhor a arte marcial dele, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, eu saí essas 10 frases icônicas do grande mestre Hélio Gracie, que foi uma lenda do jiu-jitsu, certo? Ele deixou uma linhagem de filhos, netos, binetos, que tá levando o nome do jiu-jitsu aí da família Gracie. Beleza, pessoal? Então, já lembrando, se inscreve no canal aí, pessoal, me ajuda a botar essa meta de mil inscritos aqui no YouTube, certo? Também me segue no Instagram, esse é meu Instagram. Lá eu posto coisas que eu não posto aqui no YouTube, então, confere lá, pra já saber de antemão, certo? Deixa o like também, muito importante, pessoal, deixar o like. Por quê? O YouTube vai entender que você tá gostando dos meus vídeos. Toda vez que eu fazer um vídeo novo, ele vai te recomendar. Você sempre vai ficar por dentro aqui dos meus assuntos. Beleza, galera? E já lembrando também, todos os patrocinadores que ajudam aqui o canal, tá na descrição aqui, beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.